E aí minha gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar um novo método para você mudar o número de telefone do aplicativo Caixa Tem. Pessoal, fica ligado nesse vídeo, assista o vídeo completo para você entender o passo a passo que eu vou aqui te mostrar nesse vídeo. Pois bem galera, um amigo meu, olha aqui, vou abrir o meu WhatsApp e mostrar para vocês que um amigo meu, ele disse que deu certo para ele, o Maurício do Free Fire, olha aqui ele mandou, fala mano, deu certo, usei o navegador Edge, ele mandou a foto do aplicativo Caixa Tem dele dessa forma e pessoal, eu pedi a foto, olha aqui, manda a foto para mostrar para o pessoal do canal. Que deu certo, tá aqui, ele mandou, já né, o aplicativo Caixa Tem dele liberado e a forma que eu falei para ele, eu falei para ele aí né, pessoalmente, estava jogando bola, falei para ele, eu vou te mostrar nesse vídeo, mas é muito importante que você assista o vídeo completo, tá pessoal, para você entender o passo a passo aqui que a gente vai te revelar nesse vídeo. Já deixa o gostei, se inscreva no canal e sem mais enrolação que eu sei que ninguém gosta, vamos aqui ao nosso vídeo. Pois bem galera, o problema de muita gente, usuários do aplicativo Caixa Tem, é esse aqui. Ao clicar na opção de mostrar saldo, ela vai clicar aqui na opção de toque aqui para realizar o seu primeiro acesso. Mas é o seguinte, você vai ser levado para uma página aqui né, onde você vai ter que enviar o código. O problema é que muita gente já perdeu esse número de telefone, perdeu o acesso, o chip foi bloqueado, a pessoa não tem mais um número né, para receber o código do Caixa Tem e dessa forma ela não consegue aí ó, quando você clica em enviar código, ela não consegue aí pessoal, fazer isso aqui ó, ela não consegue de forma nenhuma verificar o código, olha aqui, aqui não tem a opção de verificar o código, até porque você não tem mais acesso a esse número e nunca vai chegar o código para você. Pois bem, vamos começar aqui o nosso tutorial, para me te mostrar né, essa dica, essas duas dicas que eu tenho para dar para vocês. E galera, a primeira dica é a seguinte, você vai atualizar as configurações do Caixa Tem. Para você fazer isso, você vai ter que desinstalar o seu navegador aí do seu celular. Por exemplo, eu utilizo o navegador padrão Google Chrome, se você tiver outro navegador no seu smartphone, por favor apague ele, porque só vai dar certo se você fizer tudo que eu te falar nesse vídeo. Então, tá aqui o Google Chrome, não tem como a gente desinstalar o Google Chrome, até porque ele vem de fábrica no celular, mas outros navegadores aí que você instalou a partir da Google Play Store, da loja de aplicativos do seu smartphone, tem a opção de desinstalar, beleza? Então, eu vou clicar aqui em cima aqui ó, das configurações, e a gente vai procurar essa opção aqui de aplicativos. Olha, e aqui é só você localizar o Google Chrome. Então, deixa eu procurar aqui pessoal, o Google Chrome. E galera, você vai desativar o Google Chrome, beleza? Então, é só clicar aqui ó, é desativar, depois desativar aplicativo. Então, depois de você ter desativado o Google Chrome, é só você se encaminhar até na Google Play Store, abrir aí a loja de aplicativos do seu celular, e vai pesquisar o Microsoft Edge, isso mesmo, Microsoft Edge. Esse aqui é um navegador muito top, né? Eu recomendo para vocês. Já está aqui, já instalei o Microsoft Edge. Então, é só você clicar nessa opção de abrir. Quando você abrir o Microsoft Edge, você vai permitir as permissões. E galera, você vai clicar nessa opção de definir como navegador padrão. Clica aqui, definir como navegador padrão. Olha, você vai selecionar o Edge, e depois definir como padrão. Aqui pessoal, você vai ser levado para outra etapa. Olha aqui, você vai ser levado para essa etapa aqui. E aqui é só você sair, sair daqui, e fechar os aplicativos em segundo plano, beleza? Você vai abrir o Edge novamente. Então, localiza aí o aplicativo que você instalou. E ao abrir ele, pessoal, você vai deletar o histórico do aplicativo. Então, é só clicar nesse 3 pontinhos logo abaixo. Olha, e aqui é só clicar na opção de histórico. Clicando em histórico, você vai ver todo o histórico que você já fez aí, né? No aplicativo Microsoft Edge. E depois é só clicar aqui, ó. Nessa lixeira aí, você vai deletar todo o histórico. Limpar dados. Você vai selecionar limpar dados. Olha. E beleza. Limpei praticamente tudo, tá? Tá tudo limpo aqui. Agora, é só você abrir o seu aplicativo do Caixa Tem. Você vai abrir o aplicativo do Caixa Tem. Em seguida, vai clicar nos 3 pontinhos logo acima. Olha. E vai clicar na opção de sair do Caixa Tem. Clica aqui em sair. E na aba de login do Caixa Tem, pessoal, depois de você clicar na opção de sair do aplicativo. Você vai clicar nessa opção de esqueci minha senha, beleza? É só você clicar em esqueci minha senha. Você vai inserir o seu CPF. Clicar em continuar. E galera, aqui você vai receber um e-mail, né? Aí, no Gmail que você cadastrou no Caixa Tem. Então, vou abrir aqui o meu Gmail pra ver se já chegou esse código aí do aplicativo Caixa Tem. Vou abrir aqui meu e-mail. Olha. Vocês podem observar que já chegou aqui. Login, caixa, redefinição de senha. E aqui, pessoal, é pra aparecer, né? É o link para você mudar o número. Então, vou clicar em link para redefinir credenciais. Olha. E depois, aqui você vai colocar a sua nova senha do aplicativo Caixa Tem. Nova senha inserida. Vou clicar na opção de continuar. E galera, é pra aparecer uma etapa que você tem a opção de mudar o número. Olha. No meu não apareceu. Já apareceu aqui o Caixa Tem de cara. Mas é pra aparecer, beleza, pessoal? Então, se não aparecer pra você, é o seguinte. Tem uma segunda dica que já já eu vou dar pra vocês. Mas é pra aparecer essa opção aí, beleza? Porque eu mostrei pra vocês lá com um amigo meu, né? No WhatsApp, que ele fez esse procedimento. E é muito importante que você verifique a caixa de e-mail aí do seu celular. Pra ver se chega algum link, beleza? De prazo é de uma hora, duas horas. Então, você verifica aí o seu gmail e vê lá, né? O link é lá que você clicou. Esse link aqui que tá aberto. Você fica atualizando ele. Tá aparecendo aqui que você está autenticado. Então, você vai voltar e vai verificar, pessoal, no link, novamente, se vai aparecer a opção aí, né? De mudar o número do Caixa Tem. Aí você fica aí autenticando, né? Colando de cima para baixo, atualizando aqui. E esse link é pra aparecer. Se não aparecer, eu tenho certeza que essa segunda dica que eu vou já já falar pra vocês vai dar certo. Galera, muita gente fala, ah, isso aí não dá certo. O Caixa Tem já atualizou há muito tempo. Mas, essa dica tem dado certo aí pra muita gente, tá, pessoal? E principalmente para as pessoas que utilizam o navegador Microsoft Edge. Se a primeira dica não deu certo, a segunda dica eu tenho certeza que vai te ajudar. E muita gente não sabe. Então, pessoal, é o seguinte. No seu celular, você vai procurar a loja de aplicativos aí e vai pesquisar pelo FGTS. Sim, o aplicativo FGTS, né? Ele também tem uma ligação ao aplicativo Caixa Tem. Você vai pesquisar o FGTS. E aqui o meu já está instalado. Aí aqui é só clicar em instalar. Depois abrir o aplicativo FGTS. E o que você vai fazer é basicamente isso aqui. Ao entrar no aplicativo FGTS, você vai clicar em entrar no aplicativo. Olha. E depois, galera, você vai colocar aqui o seu CPF, né? Pra você fazer o login. Vai colocar sua senha e clicar em entrar. Quando você entrar aqui no aplicativo, é só clicar nessa opção de mais logo abaixo. E aqui é só você tocar em SMS. Toca em SMS. E vocês podem observar que o meu número já está inserido aqui no aplicativo FGTS. Galera, se você não tiver nenhum número aqui, nenhum número no caso, né? Ou então, se você tiver com um número aqui inválido, é só você clicar em alterar telefone. E você vai inserir um telefone que ele esteja aí todo certinho. No caso, que esteja funcionando perfeitamente pra você conseguir receber os seus SMS ou códigos, né? Aí, de aplicativos. Inclusive, de aplicativos como o Caixa Tem, né? A partir do FGTS. O próprio FGTS, você pode aí precisar validar o FGTS. Você recebe um código através do número que você inserir aqui. E essa dica vai funcionar também pro Caixa Tem. Por incrível que pareça, muita gente fala, Adriano, foi só eu alterar o número do FGTS. E quando eu cliquei na opção lá, né? De enviar código no Caixa Tem, o código chegou, né? No número que a pessoa alterou no aplicativo FGTS. Então, galera, essa dica é muito importante que você compartilhe ela nos seus grupos aí do WhatsApp, com seus amigos. Porque muita gente faz e dá certo. É claro que tem as pessoas que fazem e não dá certo. E aí, ela já fala, ah, eu fiz, não deu certo. Fica pensando que se não deu certo pra ela, não vai dar certo pro próximo dela, pro amigo dela, pro vô dela, pra tia dela. Nada a ver. Se não deu certo pra você, eu tenho certeza que vai dar certo para outra pessoa. E essa dica pode ajudar, né? Essas pessoas aí. E é muito importante que você compartilhe. Em vez de você ficar aí, né? Falando que não dá certo, compartilhe, cara, né? Acredito que vai dar certo aí essa dica. Então, logo após de você alterar o número de telefone e colocar o seu DDD, você vai redigitar ele pra confirmar e clicar em Li e Concordo, né? Com as condições e depois só clicar em Alterar Telefone. Você vai receber um código. Vai demorar aí, né? Um pouco aí pra ser mudado aqui o seu número. Mas vai dar super certo. E aí, é só você entrar no aplicativo do Caixa Tem. E aí, quando você clicar nessa opção de Enviar Código. Olha, você clica aqui. É só você ficar de olho, pessoal, aí, né? No SMS de vocês, né? Do número aí do aplicativo FGTS. E ver se chega um código aí no seu smartphone. Se chegar, você vai inserir esse código aqui. E vai liberar acesso ao aplicativo do Caixa Tem. Se a primeira dica e nem a segunda dica não der certo para vocês, Aí, pessoal, a única forma de você mudar o número de telefone do aplicativo Caixa Tem é você ir até a agência. Então, como fala na própria mensagem, né? Quando você clica aqui em Não Reconheça esse número de telefone. Fala aqui, ó. Procure uma agência da Caixa com seu documento de identificação e solicite a atualização do seu número de telefone no login Caixa. Então, pessoal, a única forma, né? É caso as duas dicas que eu falei para vocês. E é muito importante que você faça elas. Ah, Adriano, não deu certo. Sendo que você nem fez as dicas. Não, cara. Faz as dicas aí. Vê se dá certo. Aí sim você comenta nos comentários, né? Cara, me ajudou. Cara, não deu certo. Pessoal, não está dando certo. Então, é isso aí. Você faz primeiro as dicas para depois falar. Porque eu sei que muita gente já fala, né? É, fala qualquer coisa aí sem nem ter feito aí as dicas, os passo a passo que a pessoa fala no vídeo. Então, se não der certo as dicas, procure uma agência da Caixa com seus documentos pessoais de identificação. Leva também a Xerox da Identidade, que precisa. Eu acho que precisa. Comenta aí, né? Se você foi na Caixa e precisou dessa Xerox. E você vai resolver esse problema, né? Você vai alterar o número de telefone do Caixa Tempo lá. Então, essas dicas foram muito importantes e estão ajudando muita gente. Espero ter te ajudado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.